E os senhores fornecem peças para guindastes? Eu não vejo nenhum plano para expansão ou crescimento de produção. Durante os próximos meses o crescimento deveria dobrar, as vendas deveriam triplicar, e eu não estou vendo indicação disso aqui. Conselheiros, não acreditamos em investimentos de capital de natureza especulativa. Além do mais, não há motivos para se afirmar que a demanda por guindastes continue. Sr. Dorsey, o senhor é o gerente desta companhia. O senhor acha que a demanda continuará? Sim, senhor. Eu já tentei obter aumento de capital sem resultados. Bom, se desejam que a companhia mantenha um lucro estável, então o conselho deverá fazer exatamente o que vem fazendo. Sr. Wentworth, nós aplicamos naquilo que entendemos ser um investimento seguro e sólido. Enquanto a senhora nos der permissão, continuaremos a fazê-lo. Acha que a companhia poderia estar indo melhor? Com certeza. Senhores, eu concordo com o senhor Barnes. O Edward Tintas e Peças não necessita mais de um conselho. Será novamente dirigida pela família. Sr. Dorsey, na dependência de aprovação do novo presidente, eu gostaria que o senhor ficasse como gerente da fábrica. Sim, senhora. Obrigada, senhor. Eu preciso muito de você agora. Queimei os meus cartuchos. Mas que negócio é esse de família cuidar dos negócios? Bem, será você, é claro. Eu quero que você assuma a presidência. Se der uma olhada nos relatórios financeiros, verá que paga muito bem. É óbvio o que significa que terá que ficar aqui. Ah, eu pensei que eu era o manipulador. Mas estou vendo que você comandou muito bem a reunião. Eu iria perder você novamente. Então, concorda em ficar? Somente se o presidente puder levar a dona para almoçar, debitando na conta da empresa, é claro. Claro! Ah, aqui vai.